E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil, aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já! Tirem as crianças da sala! Tranquem o leão na jaula! Panicol! Microfone ligado, eu tô morrado, ouve essa merda se não vai estar desempregado. Panicol! Um programa tão sensacional! Panicol! Sucesso na cabeça de papai! Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje é dia 8 de outubro, o nosso Robert de hoje é Tiago Duque de Sandes. Belíssimo! Tiago tem 24 anos e habita a região de Arujá. Belíssimo! Aquela cidade que você só vê a placa da cidade, mas você jamais entrou em Arujá. Não sabe onde é. Exatamente. O Tiago é engenheiro civil. É isso, sim, hein? Boa tarde a todos, tudo bem? Tudo bacana? Bacaninha! Bom partido! Engenheiro civil, aí sim, meu. Tô cursando mestrado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui de São Paulo, pretendo dar aula. Estou atualmente nas estatísticas da Dilma do Desemprego, minha área tá muito ruim. Muito complicada. Ah, cortou, subiu juros, cortou financiamento, cortou incentivo. Empreiteira tudo parada. Tudo parado. Tamo aí aguardando. Não é isso que vocês queriam? Vocês que foram na rua, não vai ter Copa? Não tem nada agora. Desde a Copa já tava parado. Não era isso que vocês queriam? Tá complicado. Eu não queria Copa, eu quero obra, só isso. Você quer obra, mas aí parou tudo, né? Mas infelizmente. Mas infelizmente. É. Complicado. É isso aí. É a vida. A África é logo ali. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 com a entrada. Boa tarde, turma amiga. E aí, Gorninho, beleza? Tudo bem, milhaço? Vamos aí. Boa, vambora. Cuidado com as voltas que o mundo dá. Hoje você lança as palavras, amanhã sente o efeito delas. É isso aí, boleta. Boa, milhaço. É isso aí. Quem você convidou? Corvo engravida. Ponte João Dias. Fala, Emílio. Vamos aí, cara. O que tal? Pura, tudo certo aí? Estamos aí. Caminhando e cantando e seguindo a canção? Não. Não? Também não é assim, é? Também não tô caminhando. Por que não? Você caminhou de escada até aqui? Caminhando e cantando também não, é. Provavelmente veio cantando o Rouse, que você gosta tanto. Tô caminhando calado. Sem cantar. Bem quieto. Calado, reflexivo. Não. É melhor, é melhor. Calado. É melhor calado. Minhoca lá? É melhor calado. Tá bom. Minhoca lá, então. É o seguinte, posso usar uma frase aqui agora? Lógico. Lógico. Você é sabedoria em pessoa. Então eu vou falar o seguinte pra você. Quando você está calado, você é dono das suas palavras. E quando você fala, você se torna um escravo das suas palavras. Ai, que bonito, Emílio. Isso é muito verdade. É fechar a boca, não entra mosca. Isso é importante, claro. Tá na moral. Mas fica de boa. Em boca fechada, não entra a verdade. Mas quando abre a boca, pode entrar coisas. Então é melhor você ficar... Mas às vezes ficar calado demais na vida, às vezes, pode ser ruim pra você. Não, não, não. Porque você perde oportunidades de poder transformar, se você tem um poder transformador. Não, não, não. Melhor ficar quietinho. Isso é conversinha dos caras que fazem aplicativo lá. Ah, exatamente. Os empreendedores. Os empreendedores. Mas é a nova geração, hein? É a nova geração. Deixa eles lá. Deixa eles. E me deixa quieto no meu canto. Não, não, não. Ninguém tá tirando você do seu canto. É apenas um olá, tudo bem? Já vi que não tá. Foi só um olá, tudo bem? Já vi que não tá. Mas tudo bem. Você muda nossas vidas. O bonde segue. Vana Lopes hoje é a nossa convidada. A Vana Lopes. Vai, Emílio, vai. Vai. É o livro do Tonhole. Sim, Claudião. Sempre muito bom. A Vana Lopes, pra quem não sabe, ela foi vítima e ela foi caçar o... Abdel Massif. O Abdel Massif, que é o médico que fazia aquele processo... Atrocidades. Não, não, não. Ele fazia in vitro. Isso. Ele fazia... Fertilização. 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 Inseminação artificial. E ela que começou... Ela que foi a... O estopim. É, não sei. É um livro, assim, muito complexo. Ela há muitos anos, acho que desde os anos 90, ela tenta denunciá-lo e não conseguia. Porque ele era um cara muito... Então, ela vai contar a história dela. Que ela foi as primeiras vítimas a tentar denunciar. Mas ele era um cara que tinha muita influência. Conhecia muita gente poderosa. Fiz muitos filhos poderosos. De poderosas. E nunca dava certo. Até o dia que a casa caiu, ela veio, passou o bonde em cima dele. Passou o bonde de açúcar, corcovado, riu inteiro em cima do cara. Ele deve ter muito filho por aí, inclusive. Esmagou o maluco. Até agora, nego surrupiando ele na cadeia. E ele está devolvendo tudo o que foi feito. Muito bem. Eu sou um desses filhos. Então, hoje, a história é essa aqui no programa PAN. Boa milhaço. Certo? Certíssimo. Vamos trabalhar, então. Está no ar o pânico aqui na PAN. Muito bem, queridos. Começou a quinzena da criança CVC. Aê! Só na CVC você compra sua viagem de Natal, Réveillon, férias de janeiro e carnaval. Boa, boa. Criança viaja de graça. Mais de mil hotéis e resorts pelo Brasil e pelo mundo com hospedagem grátis para as crianças. E se a escolha for por um resort ou hotel com sistema tudo incluído, fica ainda mais fácil. Que beleza. Pois ajuda a evitar gastos extras no destino. Boa, boa. Economia como essa você só encontra na CVC. Aproveite a quinzena da criança CVC e viaje com a família sem se preocupar com nada. Consulte condições, vá a uma loja CVC, acesse o site cbc.com.br ou consulte seu agente de viagens. CVC, sempre com você. Mandou bem. Muito bem, estamos aqui com ela. Foi vítima, ela caçou o médico Roger Abdelmacy. Ela vai conversar com a gente, está lançando um livro agora chamado Bem-vindo ao Inferno. Está aqui a Vana Lopes. Aliás, é um livro onde você fez o seu depoimento, escrito pelo nosso querido Cláudio Tonholli. Como é que está Tonholli? Está tudo bem, boa tarde ouvintes, boa tarde a todos. Tonholli completamente. Tonholli é tudo, né? Tonholli, não, tudo eu não sei. Mas é um cara muito bacana, eu gosto muito do Tonholli. Mas em palavras é tudo. Palavras é tudo. Ele tem um vocabulário muito bom e ele conseguiu colocar, inclusive, elegância em alguns fatos aí bem drásticos. A história é bem pesada. Sim. A história é bem complicada. e você já em 1993. É, já fiz maioridade, né? Que estou procurando ele, que cacei ele, que denunciei. Agora trata-se até de uma ação internacional, né? Porque foram 20 anos de descaso. Sim. E esse livro é um livro, é uma peça jurídica, além de estar um vocabulário maravilhoso para a leitura, mas ele é um livro também que parte por um princípio de documentos, né? Como é que é a sua história com o doutor Roger? É, um ex-doutor, né? Ex-doutor, ele perdeu a credencial de médica. Sim, não é mais médica. Eu comecei o tratamento em 93, como todas as outras pacientes dele, fui com esse sonho de ter criança. Nós estamos na semana da criança, né? Verdade, verdade. Era meu sonho. Você queria ser mãe de qualquer jeito. De qualquer jeito. Eu e quase toda mulher. Mas você conseguiu ou não? Não, eu conseguia, porque eu sou agora, inclusive, avó, né? Mas é de uma criança adotiva. Ah, entendi. Mas segue lá, vamos lá. E eu fui fazer o tratamento e no momento da fertilização mesmo, ele dava um remedinho dizendo que era para a gente relaxar, para poder colocar os embriões. Como é que você chegou ao doutor Roger? Pela propaganda dele? Ele fez o Pelé, não é isso? Pelé e muita gente, né? Ébica, Marco, todo mundo, políticos. E, inclusive, hoje, na política, eles estão ainda. E Roberto Carlos, vários, vários. Fátima Bernardes, não? Foi. A Fátima, hoje, alega que ele usou o nome dela indevidamente, né? Ah, tá. Na imprensa, ela já falou isso. Mas ela também, ele anunciava isso. Ele anunciava que engravidou todo mundo, Tom Cavalcante, eram vários. Ele fez uma festa de 30 anos e estavam todos lá. De acordo com ele, já está roubando. E aí você foi até a clínica dele? Fui. Fui até a clínica dele. Ele tinha um jeito bem psicopata mesmo de ser, de encantar as pessoas. Tanto é que ele encantou a imprensa, como também encantou as suas pacientes. Então, naquele momento, ele dava a laçada. Você saía de lá, você só ia no banco, pegava dinheiro e entregava. Mas até então você não tinha percebido que ele era psicopata, que ele não era aquele... Não, não dá pra perceber, né? Porque o psicopata ainda consegue disfarçar que é psicopata, né? Mas ele era encantador com o casal, né? Ele tinha todo o tempo do mundo pro casal e ficava convencendo você numa conversa, assim, realmente... Como é que eu vou dizer? Sedutora. Sedutora. Ele acabava descobrindo quanto que você ganhava, quanto que você tinha aplicado. E é ali que ele dava o preço. Isso tudo eu narro no livro, sabe? Como ele agia. Cada pessoa tinha um preço diferente? É. Depois nós viemos a descobrir isso. Naturalmente, eu não sabia na época, né? É, o tamanho do bolso, o tamanho do preço. Exatamente. Ele fazia uma pesquisa de como é que era e ele... Primeiro, você podia... Desculpa o termo da palavra. Você podia até não ter o órgão genital, mas você saía de lá, pai. Ele já dava essa certeza. Entendeu? 100%. 100%. Você podia não ter nada. Você saía de lá, pai. Então, pra um homem que tá com essa sensação de... Com esse sonho, né? Com esse sonho. Os homens sofrem muito, né? Com essa sensação de infertilidade. Porque confunde com impotência, né? Que é totalmente diferente. Então, ele encantava mesmo. Ele convencia o casal. Entendeu? A dar tudo. No meu caso, nós demos um apartamento que a gente... Um dinheiro que a gente tinha pro apartamento da praia. Com esse argumento dele. Se era mais interessante eu ver o mar ou o sorriso das crianças. Então, ali... Ah, tá. E aí você resolveu fazer o tratamento. Fiz o tratamento, é. E no tratamento é muito doloroso, sabe? Eles não avisam, nem hoje em dia as clínicas. Mas é um procedimento cirúrgico, com risco de vida. É tudo. É um tratamento cirúrgico. Ninguém explica muito bem isso. Você tem uma anestesia. É peridonal, mas é uma anestesia. E nesse tratamento, no momento da fertilização, é que ele fazia isso. Então, mas... E aí você percebeu... Ele te dava um remédio? Sim. O que aconteceu foi... Tipo um pré-anestésico. Sim, é um pré-anestésico. O que aconteceu é que ele dava a mesma dosagem, né? Todas as vezes. E a gente fazia um pacote de três vezes. Então, na terceira tentativa, meu organismo reagiu de alguma maneira e o remédio não durou o tempo todo. Entendeu? Se fosse 20 minutos, durou 15. E eu acordei no final do ato sexual. Entendi. E aí você sacou, você falou, alguma coisa está errada aqui. Não, eu acordei com toda pessoa que acorda de anestesia. Inclusive, nisso a gente tem que parabenizar o Cláudio, porque ele conseguiu relatar esse momento de uma maneira belíssima no livro. Eu acordei lenta, como toda pessoa que acorda dopada, né? Você acorda com a mão pesada, confusa. Mas ele tinha ejaculado e eu estava com dores. Então, deu nitidamente para perceber e eu consegui com muita dificuldade me soltar dele e sair de lá. E ele percebeu... Isso você tem claro? Essa lembrança você tem claro? Sim, não, é porque é clara, né? Eu não estava mais dormindo, né? Eu não estava com alucinações. Eu tinha tomado remédio para dormir. Só isso, porque ele disse, inclusive nem era necessário, mas ele disse que precisava tomar esse remédio para que o útero não ficasse contraindo na hora de receber o embrião. Entendi. Então, foi dramático, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa religiosa. No momento que ele veio com os embriãozinhos e falou, ah, Vana, vou colocar seus filhos, filhinhos, blá, blá, blá. Você veja, eu estava numa ansiedade muito grande esperando essas crianças, né? E toda mãe vai me entender, toda mãe que estiver ouvindo aqui. É o que a gente pede, é saúde. Que nasça com os cinco dedinhos perfeito. É isso que você pede no momento que você está fazendo um filho. Então, eu fiz uma oração, eu rezei um Pai Nosso, naquela parte, bendito é o filho do vosso ventre. E eu pedi a Deus, realmente, que era inseminação artificial, mas que eles viessem com saúde. Entendi. E eu até hoje me choro quando eu penso nisso, porque eu orei pedindo uma bênção. E eu acordei no meio do inferno. Entendi. Bom, aí tudo bem. Aí você foi lá, você percebeu que alguma coisa estava errada e provavelmente você falou com o teu marido. Não, eu fui direto na delegacia. Ah, você nem falou com o teu marido? Não, porque eu estava na clínica e eu saí, me desmiciliei e saí gritando, mas ele disse lá para os funcionários que eu estava nervosa assim, porque não tinha dado certo. Eu só sei que eu me embaracei toda, saí, peguei um táxi e o motorista do táxi é que me viu naquele estado e me levou até uma delegacia. E aí você conseguiu fazer o laudo, o ML, essas coisas? Sim, eu cheguei na delegacia, fiz tudinho, certinho. Tá, você chegou na delegacia. Você foi a primeira a denunciar ele, Vana? Fisicamente, sim. Fisicamente. Mas eu soube depois que no Cremesp já tinha denúncias antes. Ah, já tinha ocorrido algumas... O Cremesp não abre muito sobre isso. Eu sei que ele foi caçado por causa de uma. Você veja, agora, recentemente, ele foi caçado por causa de um. Quando abriram um caso, caçaram. Não foi nem por todas. Então deve ter casos bem mais terríveis. Tudo bem, mas aí você foi na delegacia, fez aquele corpo de delito? Sim, fiz tudo. Fiz os exames e o delegado falou que eu tinha um período pra representar, que chama, né? Hoje eu entendo mais de direito. Mas só que em seguida aconteceu uma tragédia. Eu peguei uma bactéria na clínica dele. Ele fez sexo anal e vaginal comigo. Então, passados sete dias, eu estava com peritonite aguda. Não sei se vocês sabem o que é, mas é uma infecção no abdômen todo. Jesus. E compus. E eu fui internada no Einstein. Fiquei 40 dias entre a vida e a morte. Tive que operar. Abriram toda a minha barriga e tal. Retiraram alguns órgãos. Então, esse período todo, eu acabei não voltando, obviamente. Ainda fiquei com dreno mais seis meses. Foi um drama terrível mesmo. Eu quase morri. Então, tudo está contado no livro. Bom, e aí? E aí, e aí que quando eu voltei na delegacia, não era a mesma coisa, sabe? Inclusive, meu sonho era me formar em direito e enfrentar esse delegado. Mas o delegado morreu. Eu soube, né? Que morreu. Porque eu não sei como esse processo sumiu lá na delegacia. Ah. Entendeu? Uhum. Eu sei que ele foi ouvido. Porque meu advogado do hospital, eu contratei um advogado. Eu conto isso no livro. Nós ficamos na esquina, vimos ele entrar. Então, ele foi ouvido. Agora, o que aconteceu? Por que não foi adiante? Eu sabendo hoje que em termos de direito, é uma ação pública, tinha que ter ido adiante. Claro. O negócio evaporou. Mas eu fiquei com a cópia. Fiquei com o papelzinho. Com a cópia do boletim de eu morrer. Da denúncia, do boletim. No bobeira não, né? Está no livro. Eu só não fiquei com a amostra do esperma, né? Porque eu não sou a Mônica lá do Clito. Eu não guardei nenhuma amostra comigo. Mas eu fiquei. Eu fiquei com bastante coisa, bastante documento, que hoje é usado em uma ação internacional contra o Brasil. Porque não pode sumir isso. Só que aí você ficou, o delegado morreu, você não tinha, você fez o quê? Eu fui no Cremesp. Aí eu fui em outros órgãos. Fui no Conselho Regional de Medicina a denunciar. Você e seu advogado? Sim. Sozinha lá. E o cara na festa, o cara na televisão. Na badalação. O cara aparecendo e você... Mas nada ia adiante. Nada. Eu denunciei, inclusive, hoje é muito usado a minha denúncia porque eu denunciei também crimes genéticos que fazia na clínica, né? Sumiço dos meus dez filhos e de outras coisas que faziam lá errado. Inclusive erro médico, né? Que eu também sofri. Mas tudo isso, nada foi adiante. Ele tinha muito poder. Tinha poder. O mais difícil disso é a pessoa... Você devia ser... As pessoas deviam desconfiar da sua... Isso deve ser o mais difícil dessa situação, né? É, porque... Ah, essa mulher maluca quer prejudicar, quer ganhar dinheiro à toa. Não, é... E ele nunca chamou pra te dar um dinheiro de repente ou não? Na época, em 2009, quando surgiu todas as denúncias, eu recebi um telefonema, né? Pra uma conversa com um advogado. Mas eu nem fui, nem dei... Você conhece, então, não sei se seria pra oferecer alguma coisa. Mas é muito estranho porque era um advogado civil. Mas, veja bem, também tô contando isso no livro. Eu só não dou o nome, assim, dele porque é uma coisa que eu também não consigo provar hoje em dia, né? Mas é muito difícil a desconfiança. E isso eu tenho visto... Hoje eu tenho uma organização de vítimas, chama-se Vítimas Unidas, que toda vítima de violência, ela tem esse problema, né? Quando chega na delegacia ou em algum órgão ou até com os familiares. Eles desconfiam que a gente esteja dizendo a verdade. Porque é um crime oculto, né? Já chegaram pra mim, até ele, inclusive, é ridículo ele falar isso, que a gente devia ter gravado. Como é que você vai gravar uma coisa dessa? Quer dizer... Não tem jeito, né? É, inclusive uma vez me sugeriram, falaram assim, por que você não volta e grava? Você nunca vai querer se voltar pra uma situação dessa, né? Claro, claro. Traumático, né? É, traumático. Você veja que já me ofereceram até um tratamento de regressão. Nossa. E eu tenho tanto medo de fazer a regressão, justamente pra não voltar àquele momento, né? Porque é um momento de muita dor. Claro. Mas, Vana... Não, Rui, pois não. Deixa eu perguntar. É, eu acho que essa é uma situação que deve ser... Eu não consigo nem imaginar como que deve ter sido difícil pra você sair daquele lugar e ir pra delegacia. E deve ser muito difícil falar pro teu marido também o que aconteceu, né? Foi. Que você sofreu um abuso. Eu acho que muitas mulheres não falam até por medo de como o cara vai reagir, por ser uma situação horrível, né? Sim. Como que o seu marido reagiu de imediato? Ele deve ter que querer matar o cara. Porque se você tava atordoado, eu imagino que eu, se eu tivesse na mesma situação, eu ia querer pegar uma arma e ir lá matar o cara. Exatamente. Não foi só comigo, não. Teve maridos que bateram na mulher porque não acreditaram, acharam que ela tinha traído. Teve vários tipos de situações, sabe? Nós somos mais de 100 vítimas. Então eu escutei relatos de vários maridos. Mas eu queria fazer um parênteses com relação aos maridos. Alguns chamam eles de covardes, alguns chamam eles por não ter ficado do lado, as que se separaram. Não, os maridos eram vítimas também. Você tem que entender que ele também foi ali pra ter um filho. Eu falo isso claramente. E deixou um apartamento na praia. Além do dinheiro, ele foi, vamos usar um português bem vulgar, mas ele foi corno ali. Ele se sentiu assim, né? Sentia dúvidas e tal. E veja bem, o Roger, ele violentou o casal. Ele violentou o amor. Violentou a família. Exatamente. Ele estuprou o núcleo familiar. É isso aí. Porque aquele casal que vai ali, ele não vai ali à toa. Ele vai porque se ama. Porque senão ele faria filho com outra pessoa. Lógico, lógico. Ele brinca com a esperança, né? Não, mas peraí, peraí, peraí. Não, eu sei, eu entendo. Eu entendo essa discussão. Mas eu estou interessado na história. Essa história é muito emocionante. Então, beleza. É que eu quero a cronologia do negócio, entendeu? Lógico. Então, por exemplo. Você foi lá, foi no delegado. Nada. Cremestre. 2009, foi lá na Cremestre, foi lá pros médicos. Não, ela é louca. Essa mulher é a Vana. Que Vana, pô. Vê essa aqui de novo. É assim mesmo. Isso é história. Isso aí faz parte do medicamento. O medicamento é assim mesmo. Nós temos aqui documentos. Isso aqui existe estudos. Você já leu o livro? Não, eu não li. Eu não me deduzindo. Mas é mais ou menos assim mesmo essa parte. É que o Brasil é assim, sabe? Não, o Brasil não. Não dá moral pra vítima. Peraí, não é Brasil. Isso aí é... Isso aí é... É médico. Médico tem muito poder. Porque médico se fecha numa sala. E o que acontece na sala... E você acredita cegamente na opinião do médico, lógico. Porque você não tem o menor conhecimento daquilo lá. Então, quer dizer, pode ser uma droga, pode ser... Pode, pode. Tem vários fatores pro cara se defender. Mas eu quero saber o seguinte. A partir desse momento... Porque você que prendeu o cara. Pela. Você que prendeu esse cara. É, cacei. Não prendi porque quem prende é a polícia. Sim, mas você foi atrás. Você ficou de 93 até agora. Isso aí foi o ano retrasado. Sim. O ano passado. Eu quero saber o seguinte. Quando é que você se fortaleceu? Como é que foi... Como é que você partiu desse momento aí? O legítimo direito à defesa, você pode até matar. Eu não estou incentivando ninguém a matar ninguém aqui, não. Mas é a lei, né? Você em legítima defesa, você pode. Eu conto no livro, eu adoeci muito. Eu engordei, fui pra 140 quilos em depressão profunda. Ai, meu Deus. O livro narra tudo isso. Inclusive, a primeira vitória foi essa de eu conseguir emagrecer, né? Porque eu imaginava caçando ele fisicamente, eu vou ser sincera, viu? Porque se eu não conseguisse localizá-lo pela internet, eu ia pé ante pé, atrás dele mesmo. Mas eu me levantei porque se você tem direito na legítima defesa a matar, imagina caçar, né? E eu caçei mesmo. Eu vou te dizer. No Facebook, né? Não digo com arma e punho, com mouse e punho, né? Com mouse e punho, eu caçei no Facebook, na internet toda. Eu localizei todos os familiares, amigos, fiz uma rede de informantes, que hoje funciona pra outros crimes, onde eu tenho um exército de anônimos. Pessoas vítimas de diversas profissões, né? E eu me ajudando. Me deram conta telefone, conta de banco. Então, mas você se associou a outras vítimas pra conseguir esse... Não. Na verdade... Como que partiu isso aí? Não, a caçada eu praticamente fiz sozinha, né? Porque eu comecei procurando os familiares dele, essas pessoas todas, da esposa dele. Mas eu me associei com outras vítimas pras denúncias, né? Elas são muito importantes, todas, na denúncia. Porque depois que nós denunciamos eles, então as histórias delas me fortaleciam, de certa forma. Porque se eu não buscava justiça pra mim, eu também tava buscando por elas, principalmente as anônimas, né? Mas você que convenceu elas a participar com você, porque já devia ter convencido e... Não, a denúncia já existia, já existia a sentença, né? Eu só comecei a caçar ele depois que ele tava foragido. Eu não podia caçar uma pessoa que... Entendi. E tudo pelo Facebook. Pela rede social, né? Tá, mas rapidinho, só pra tentar entender aqui uma coisa. Como que a casa começou a cair pra ele? Quando? Porque você tentou muitos anos, sei lá, 15 anos... Não aconteceu nada. Nada, esse cara era o top. Quando é que a coisa começou a mudar pra ele? Você fala a nível de denúncia ou a nível de caçada? A nível de televisão, de... A nível de denúncia. Quando é que o bicho pegou pra ele? Quando ele deixou de ser príncipe e virou sapo? Quando ele... Uma funcionária entregou ele, né? No Ministério Público. Foi 2009, né? Isso. Aí quando a funcionária entregou e... Entregou dizendo o que? Dizendo que viu ele agarrando uma paciente. Então, ele ainda... Ela já sabia da sua história. Eu sabia de todas, mas ele tentou desmoralizar essa funcionária, dizendo que ela extorquiu dinheiro, uma série de coisas, né? Que tá na denúncia, mas eu sabia que ela tava falando a verdade, né? Então, foi quando eu descobri, e isso é muito importante, eu descobri que não era vítima sozinha. Porque até então, é como eu disse, o crime é um crime oculto. Eu pensei que eu era a única vítima. Sabe aquela azarada? E eu pensei assim, nossa, só foi por... Ele veio bem pra cima de mim, né? É, eu falei, nossa, fui eu, né? E sete milhões de pessoas, por que eu? É, por que eu? E junto vem a culpa, né? Você fica, nossa, será que é por causa do meu cabelo, por causa disso, por causa do meu jeito de me vestir? Por isso eu engordei. Entendi. Agora, em 93, você não pensou em procurar imprensa também? É, não adiantava muito, não. Eu era uma mosquinha, é. Porque ele era forte demais, né? É bem pequenininha, sabe? Mas você chegou a tentar? Não, não tentei. Porque a imprensa não é lugar de denúncia. Denúncia é na delegacia, que eu saiba. A imprensa pode repercutir uma denúncia. Mas não é o local que você tem que procurar pra fazer. E ainda mais um cara poderoso, né? Um cara tão... Mesmo porque é uma imprensa séria, ela nunca vai denunciar uma coisa antes de ser condenado sem recurso nenhum, né? Hoje eu defendo até muito isso. Porque você não pode pegar a foto de fulano e beltrano e começar a dizer que é estuprador e a imprensa acabar. Vamos lembrar da escola base, né? Então, eu nunca procurei imprensa pra denúncia. Eu procurei os órgãos certos, né? Que são o Cremesp e a polícia, né? E fui um juiz também. Eu estive num juiz. Mas nada. Não adiantou. E eles falavam o que pra você? Ai, é tudo quanto é argumento. Menos o que eu precisava. Agora, hoje eu sei por quê, né? Ele teve... Comprado. Sem querer desmoralizar todo o nosso judiciário, que tem pessoas muito sérias dentro dele. Mas ele tinha influência lá dentro, sim. Ele teve pacientes, juízes. Ele agora, recentemente, numa entrevista, disse que tem lá no alto escalão. E tem mesmo. Ele tem grandes influências até hoje. É, talvez também seja uma coisa difícil de provar, né? Exatamente. Então, é um crime, é um crime. É um crime que a palavra da vítima tem que ter uma força muito grande. Exatamente. Você sabe por quê que ele foi, respondendo a sua pergunta, a pergunta dele? Por que que a casa caiu? Porque ele, como todo serial, ele agia da mesma maneira, né? Com vítimas diferentes, mas o modo desoperante é o mesmo. Mesmo critério, né? Ele começou a usar, ele usava a mesma coisa com todas nós. Então, você imagina que a vítima que veio da Suíça, dos Estados Unidos e de vários lugares do Brasil, foram na juíza e falaram exatamente a mesma coisa que eu e que outras. Sabe aquela jeitinho, aquela palavra que ele usava? É assim que tinha um copiado da outra, né? Exatamente. Isso é uma prova muito bem fundamentada, entendeu? Ô, Vanna, quantas pessoas denunciaram ele? Olha, são cinco. Você foi a primeira? Eu fui a primeira na justiça, como eu te disse, fui numa delegacia. Mas lá no fórum, agora recentemente, não, não sou a primeira, já tinha outras. É que foi assim, foi um avalanche mesmo, sabe? Diversas vítimas juntos. Na imprensa, eu fui uma das primeiras que dei o rosto, né? Porque o argumento do advogado dele era esse. Que nós éramos, que o coitadinho que estou vendo ali a cara, ele estava lutando com pessoas covardes, que não tinham rosto. Então eu tive que mostrar o rosto para mostrar primeiro, não sou covarde, né? E não tenho orgulho disso, mas também não tenho que ter vergonha. É, mas tem que ter coragem, né? Para botar a cara... Porra pra caramba. É complicado porque... Família, amigos... É, fica um pouco de estigma. É, fica um estigma, né? As pessoas ficam sempre olhando para você assim, nossa, ela foi aviolentada, né? É, é complicado. Tirando que ele tem muitos filhos por aí. Olha, é o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta, o livro já está à venda, é a história da Vanna Lopes, a vítima que caçou o médico estuprador, o Roger Abdelmacy. Bom nome do filme. Esse parece... Ele parece aquele personagem do... Pica-pau. Do Pica-pau. É. O Leôncio. O Leôncio. Eu não estou ensinando o inferno para ninguém, não, viu? Eu estou mostrando como é que é para ir para o paraíso. Bem-vindo ao inferno é ele. Ah, sim. E agora ele está lá. Está, está... Bom, daqui a pouquinho nós vamos contar como é que essa história... Aliviada. Como é que essa história caminhou até ele ser... Ele foi... Está condenado a não sei quantos anos de prisão. 278, falta mais 30. Mas isso é daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos saber como é que ele foi localizado. Não sei se você se lembra da história. Ele estava no Paraguai, estava vivendo bem. Isso tudo eu quero saber daqui a pouquinho aqui da Vanna. Estou vivendo bem no Paraguai. Quem escreveu o livro foi o nosso companheiro, o nosso colega aqui, o jornalista Cláudio Tonholi, a Malu Magalhães. Está à venda pela Matrix. Malu Magalhães. Se você quiser, pode comprar agora online. É um livro, tem 400 de páginas e é uma história muito interessante e muito impressionante. E autoridades estão aí assinando junto o livro. Desse caso que mobilizou o Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta com a Vanna aqui na programação da Jovem Pan. A Delavia enlouqueceu. Em todas as lojas Delavia, 4 litros de óleo Móbel Super em 6 vezes de R$ 14,99. Eu vou repetir. 4 litros de óleo Móbel Super em 6 vezes de R$ 14,99. As ofertas não param nunca no melhor centro automotivo do Brasil. Confira Delavia Pneus. Anote o telefone 2333-3235. Ou acesse delavia.com.br. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje estamos recebendo a Vanna Lopes. Vanna é uma das vítimas. E ela é uma que deu a cara, a tapa do médico. Daquele caso que aconteceu algum tempo atrás. Inclusive ele está preso agora. Agora o doutor Roger, ex-doutor Roger Abdelmacy. Ele foi preso, está preso. Tem duzentos e poucos anos para cumprir. Cumprir. De prisão. Lá naquele presídio dos famosos. Lá em... Tremembé. Tremembé. Tremembé é só personalidade. Só personalidade. É o Big Brother. É a fazenda, né, Emílio? É a fazenda dos criminosos. Tá lá e a história dela é uma história muito... Ele emagreceu 10 quilos agora lá, né? Porque lá é famoso, mas acho que não tem os caviar que a gente estava acostumado, né? É, as coisas que engolam com uma panceta, né? Provavelmente essa história você acompanhou aí pelos telejornais e tal. Foi muito falado na época. Muito divulgado. E agora tem um livro para você poder acompanhar. É escrito pelo Claudio Toyoli, o jornalista Yamalu Magalhães, que entrevistaram ela, a Vana Lopes, que está aqui com a gente hoje. É, Bem-vindo ao Inferno. A história de Vana Lopes, a vítima que caçou o Roger Abdel-Massi. Ele era chamado de doutor vida pelas celebridades. Por que você acha que essas celebridades não deram a cara para bater? Ah, é muito difícil você assumir essa posição de vítima, né? Primeiro porque a palavra vítima já vem de fragilizado, né? De animal a abate. Então ninguém gosta desse estigma, não. Então é difícil ter a ajuda dessas pessoas. Mesmo porque, de certa forma, eles cometeram... Fizeram propaganda enganosa, né? Porque estavam avaliando uma pessoa sem saber exatamente o que ele fazia ali. Muito bem. Ele teve vários pacientes políticos, caras de televisão, gente famosa, gente rica, tal. Empresários, é. Mas aí eu estou interessado na história. Mas talvez ele não fez isso com essas pessoas famosas, né? Com medo, né? Talvez. 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 Ele vai saber que o cara fez, né? Talvez ele não se arriscou a fazer com gente famosa. Tipo, vai que aí vai dar chá bom. Vamos fazer com quem não é famoso. Com algumas jornalistas ele fez e elas já falaram comigo. Ai, gente, que coisa triste. Ana, eu quero saber o seguinte. Eu me lembro muito bem que esse cara, ele... O negócio bombou mesmo em 2009, certo? 2008 pra 2009. 2008 pra 2009. Ele, inclusive, fugiu. Ele foi condenado e fugiu, né? Ele fugiu em 2011. Então, como é que foi essa história aí? Esse período, nós já entendemos que você foi lá, você ficou... Foi no juiz, foi lá no... Ele foi condenado a 278 anos e sem direito mais a recurso, né? E tava preso, ficou preso 4 meses, prisão preventiva durante o processo. Aí... O Supremo deu... É, foi aí o Gilmar, né? Gilmar menos. Inclusive, você sabe que eu fiz uma moção de repúdio contra Gilmar. Tá no livro, né? Que eu tô tentando... Tentei processar o Gilmar por causa disso. E eu fiz uma moção de repúdio contra ele. Ele foi e libertou o homem. Sem ouvir a situação toda, sem ler o processo todo. E não agiu com prudência. Esse é o argumento que eu tô usando na moção de repúdio. E aí, ele fugiu. Fugiu com a esposa, né? A cônjuge dele lá, Larissa, que ele se casou, no Paraguai. E foi aí que eu comecei a caçada. Como é que se ficou? Aí eu entrei em desespero, né? Primeiro, eu tentei suicídio. Porque... Eu falo tentei suicídio numa situação bem delicada pra mim falar sobre isso. Porque eu tava vindo de um processo de denúncia. Por um ano e tanto, enfrentando o fórum, denunciando, sendo ameaçada e tudo mais. Aí a gente consegue que ele é preso, condenado. Aí vem o Supremo e solta. E eu entrei em desespero. Porque ele teria recurso pra... E aí, provavelmente, o juiz falou, olha, não, ele é um cara que tá aqui, tá morando aqui. Beleza, ele pode ter esse recurso de liberdade. O advogado dele era um ministro, né? Um ex-ministro, Márcio Tomás. Então, teve bastante argumentos aí quais são. Não vou discutir, porque o homem já morreu. Mas, veja bem, o fato é que, na hora que ele foi solto, eu entrei em desespero mesmo, foi na noite de Natal, porque eu realmente, eu enfrentei ele. Enfrentei bastante, sabe? E eu recebi bastante ameaças. Então, eu fiquei com medo. Eu tive uma síndrome de pânico. E aí, eu tentei o suicídio, tomando remédio, né? Não sei se foi bem suicídio, se foi uma vontade de dormir eternamente, não saber que aquela injustiça tava acontecendo. Porque eu sou contra suicídio, mas eu só sei que eu tomei bastante remédio e é diagnosticado como suicídio, porque foram 12 domonites. Nossa senhora! E aí, eu, bom, eu fui atendida, fui salva, né? Fizeram lavagem e tal. Bom, aí, você sabe que quando você vai no fundo do poço, você tem que fazer o quê? Pular bem alto pra sair dele, né? Eu falei, não, o negócio agora, ele tinha... Aí, ele foi e fugiu. Eu falei, não, agora, também isso ele não vai ficar, não. Eu falei, não, eu posso... Ele tá aqui, doente e tudo, mas eu tenho um computador, né? E eu vou localizar onde ele está. Primeiro, eu tentei ver se é Interpol, alguém tinha alguma coisa, ninguém tinha nada. Zero. Eu publicava na minha página, o homem vai à lua, como é que não localiza esse homem com duas crianças e uma mulher, gente? Tem uma coisa errada? E aí, eu resolvi caçar mesmo, arregacei as mangas e casei. Olha, eu conversei, eu publicava em grupos, eu tenho mais de mil grupos, né? Grupo de cartório, grupo de correio, grupo da telefônica, grupo de banco. Tudo no Facebook. Tudo no Facebook, aqueles grupinhos, sabe? Por isso que eu não tenho Facebook. Oi. Aí, o povo, eu contava a minha história e eu falava, você vê um papelzinho passando aí com o nome de Abdel Maci, você me dá uma avisadazinha? E aí, me avisaram. Me mandaram contra telefone e tudo mais. E seus amigos, sua família? E aí, então, mas aí você encontrou, porque me parece que ele morou um tempo no interior de São Paulo. Sim, a esposa. Onde a mulher, a esposa dele tinha uma... Eu posso dizer francamente que o erro dele, nessa fuga dele, foi o casamento, né? Toda pessoa que é foragida, ela fica com um vínculo familiar. E ele ficou com esse vínculo familiar. Ele realmente é muito cauteloso para falar com a família dele, que na verdade já estava até com raiva dele, mas ela não. Ela falava, como ele estava com ela, então foi uma coisa localizar a outra. Então, mas isso foi uma operação da Polícia Federal, né? Que prendeu ele. Você tinha contato com a polícia? Sim, eu tinha com a Secretaria de Segurança, inclusive é o próprio secretário que faz a orelha do meu livro, né? E o promotor, eu mandava documentos diretos. Eu cheguei a mandar 300 documentos. Então, quer dizer, você colaborou com a Polícia Federal? Sim, efetivamente. Eu colaborei de forma eficaz. Eu mandei 300 documentos. Um produtor da TV Record. Sim, ele entrou em contato comigo três anos antes, né? E eu estava com um problema. Dois problemas. Primeiro, eu estava doente, realmente muito gorda, em tratamento, internada numa clínica. Não podia fisicamente ficar nos locais onde eu recebia a denúncia. Eu virei um radar de denúncia. Eu recebia a denúncia dele de tudo quanto é canto. E eu precisava verificar. Umas eram falsas, né? Outras verdadeiras, precisava verificar. E outra, eu não tinha dinheiro para ir para todos os lugares que falavam que ele estava. Paris, Mônaco, como eu recebi, né? Lá nos Estados Unidos, que a filha dele está. E aí, eu entrei em contato com a imprensa. Foi quando eu respondi a nossa pergunta, procurei imprensa. Procurei não só esse produtor. Procurei outros órgãos também. Mas o único que me respondeu foi ele. Que é um produtor da TV Record. Sim, ele respondeu dizendo que já tinha localizado alguns outros criminosos. E eu me interessei. Então, fizemos uma parceria. Eu comecei a mandar para ele tudo o que eu recebia. Entendeu? E aí, ele fisicamente fazia o trabalho que eu não podia fazer. Porque, naturalmente, a Record tinha dinheiro. E pôde ir verificar até antes dele ser preso. Fez uma reportagem, chamava-se Operação Secreta, localiza a Roger Abdelmacy. Tudo daquela reportagem foi eu que dei. Todos os documentos, né? Lá na Europa. Todos os telefones de Paris, do Hotel Lidô. Tudo isso eu tinha dado tempo. Ele chegou a ir para Paris? Ele chegou a... É, ele esteve em Mônaco, né? Em Paris também. Em Paris também. Mas com passaporte falsificado. Com passaporte falsificado. Sim, com passaporte falsificado. O que eu tinha eram os telefones, né? Porque a irmã dele falava em Paris, falava em Mônaco, falava na Grécia. Então, eu tinha um informante lá dentro da família, que me passava tudo. Mulher, você virou uma sentente marrone. Você podia trabalhar na Polícia Federal. Já me chamaram. Eu arrumei um informante na família dele, dentro da família, e eu arrumei um informante dentro da família dela. Entendeu? E nas empresas. Porque ele não foi bom patrão. Então, ele fez inimigos. E foi assim que eu localizei. Eu fui ver os processos que tinha no fórum. Na internet, tudo, viu? Os processos... É fácil isso. Eu ensino como é que faz as casadas. Não, não ensina não. Eu aconselho... Não ensina não. Não ensina nada. Eu aconselho todo mundo a ser bom patrão. Não ensina nada. Quem quiser, compra o livro. Vana. Mas aí, ele foi capturado no Paraguai. No Paraguai, né? Que pobreza. De bonda para o Paraguai. Oxe, Jesus. Mas morando lá do presidente. E como é que se chegou a ele no Paraguai? Foi através dessa informante que eu chamo Angel. Angel. É, Angel em francês. É françois. Aí, eu descrevo ela. Tem uma técnica que você não precisa dizer exatamente como ela é. Mas é uma pessoa bem próxima da família de Larissa e da Laranja. Que tem Laranja e tem Mexirica, né? Da esposa dele? Ele tinha Laranjas que usava e eu chamo de Mexirica, né? Que é pior que Laranja, sabe? Não tem nem a categoria Laranja. Que lavava o dinheiro. Que era a cunhada dele. Então, essa pessoa que era próxima... Eu fiquei muito amiga de todo mundo na cidade de Jabuticabau. Né? A primeira dama. Todos na cidade. Me acolheram muito bem online. Jabuticabau é a cidade da atual mulher dele. Da esposa dele. Jabuticabau. Que ela é... Inclusive, ela é procuradora. Era, é. Jabuticabau, Avaré, Ribeirão Preto, essa região toda. Online, eu visitava quase que diariamente. E tenho amigos até hoje lá. Tá. E ele chegou a ficar lá? Ele ficou... Sim, ele ia visitar, porque a avó das crianças, né? No caso, a mãe dela, sogro é de lá. Então, tanto eles iam ao Paraguai, quanto eles vinham também aqui. Por uma rota secreta. E lá no Paraguai? Porque quem caçou ele no Paraguai foi o produtor. Sim, lá no Paraguai, sim. Ele ficou lá de campana uns dias, né? Observando. Porque nós tínhamos várias pistas. Nós chegamos a ter pistas, eu e esse produtor. Tanto em Goiás, tivemos em outras cidades. Então, algumas vezes ele ia, outras vezes não, né? Ele ficou primeiro um mês lá em Jabuticabau. Direto conversando com o Andy. Andy passava as informações todo dia. Inclusive, passou, foi a pista fundamental, foi o dia que ele resolveu mandar... Essa irmã mandou uma correspondência para o Paraguai. Então, Andy avisou, olha, está mandando uma correspondência para o Paraguai. Aí eu falei, conta para o produtor. Aí o produtor seguiu essa correspondência e chegou no local. Chegou até... Aí chegou lá, teve que investigar mais algumas coisas, conversar com o padre, com algumas pessoas, para se certificar mesmo. Porque nós já tínhamos recebido pistas falsas, né? Então, não podia dar um bote, depois não sei, e ele escapuliu. Ele ficou algum período lá e aí entrou... Aí tem todo o processo, como vocês falam, já me falaram, você não prendeu, Roger. Repreender eu não prendi mesmo, não. Quem prende é a polícia, né? Você não é policial. Então, teve que ter que fazer aqueles trâmites todos, com a Polícia Federal de lá. É, o trabalho da inteligência você participou. É, porque também ele pode ter comprado, né? Lá no Paraguai também, a corrupção é alta também. Então, é difícil também. Como é que vai pegar esse cara? Será que ele vai ficar sabendo antes? Eu só sei te dizer que tinha um cerco já, né? Agora, no final, eu mandava para cinco órgãos e documentos. Eu mandava para o produtor, né? Eu já estava atacando Patuco até lá. Aí, tinha o pessoal do sequestro, de Campinas. Eu gosto muito dele, me ajudou bastante. Tem o pessoal da captura, da divisão de captura, também dois policiais. E da Secretaria de Segurança em Tepol. Eu mandava, monitorava todos eles e mandava documento para todos. Então, conversava com todos. Eu quero saber o seguinte... É, eu estou bem relacionada hoje. Vieram todos no lançamento, viu? O chefe da Interpol do Brasil. Olha que chique. Quanto tempo você ficou trabalhando nesse mês? Demorou um pouquinho. Foi de 2008? Foi de Natal? Não, não. 2011. Não, não. Então, quando ele fugiu? 2011. No início de 2011. 2011? Foi preso ano passado, é isso? 2014. Dois anos você ficou? Três anos. Três anos na... Colhendo informação. Na cola. Na cola dele. E amigos e familiares, assim, te apoiavam? Ou teve gente que falava, desiste mulher, desiste? Não, tem uma concunhada dele que me ajudou. Eu cheguei ao ponto de começar, você veja como é a pessoa quando faz inimigos, né? E quando faz amigos. Até o filho, né? É, eu fiz amigos na família dele. Então, tem uma concunhada, que eu posso dizer o nome, a minha informante, Desirê, que me ajudou muito mesmo. Ela seguia fisicamente todos os familiares da esposa. Então, aí você sabe, né? Uma coisa... Cidade pequena. Sim. Entendeu? Sim. Aí, salão de beleza, tudo. E hoje, como é que tá essa situação? Da mulher dele? Isso tá no livro também ou não? Tá. Tá no livro também? Hoje, como é que tá? Ele tá preso? Ele tá preso, condenado a 278 anos, tá lá ainda reclamando, diz que perdeu a arrogância, mas a última entrevista que ele deu, uma única, ele tá dizendo que era o melhor. Então, a arrogância dele, ele perdeu desta forma. Perdeu, é. Ainda bem, né? Então, você acha que ele é um psicopata mesmo? Você acha que ele é malucão? Olha, ele tem uma coisa chamada tara, né? Que é o sentimento primitivo que todo estuprador tem, todo tarado tem. Isso aí não é doença, não. Porque nem todo psicopata é estuprador, né? Tem que deixar isso bem claro. E nem todo sanatório tá cheio de estuprador. Então, ele não é louco também, né? Só. Ele tem tudo isso. Ele tá condenado a 278, mas falta responder por 32 vítimas ainda no próximo inquérito, que tá ainda na fase de precatório. Ele não tá nem interessado em responder, ele tá na delegacia. São 32 vítimas de estupro, mais, que apareceram. E tem o crime de manipulação genética e, nossa, e se falar erro médico, então tem um monte. Nem a audiência de ontem. É, isso é um outro assunto que eu tô tratando porque tem vários crimes que ele cometeu e ontem eu fui numa audiência pra tratar de um desses que ainda tá sob sigilo, que eu já denunciei no Cremessa. Ruvana, aí eu acho que você dedicou muitos anos da sua vida, né, pra pegar esse cara e talvez os melhores anos da sua vida você passou obcecada e pensando nesse cara e sofrendo tudo o que aconteceu com você. Hoje, com ele na cadeia, você consegue falar, puta, beleza, minha vida começa de novo agora, tô de boa, tô numa boa, porque você precisava de um fechamento pra essa história, né? Olha, ele próprio já falou que eu era obcecada e a esposa também. É diferente uma coisa chamada obsessão e outra vontade de se curar, né? Eu não tinha condições de me curar com ele solto, né? Eu tinha pânico, né? Sabe que pânico é uma doença terrível e ele solto, o pânico ficava pior. Hoje eu digo que eu tenho ainda essa cicatriz, não tem como curar isso porque é uma violência, todo mundo que é vítima de violência sexual que tá me ouvindo sabe que isso é dolorido e tragédias ficam mesmo na vida da gente. O que eu consegui foi mudar a cicatriz de lugar, então eu tô tentando ajudar outras vítimas, sabe? Com relação à minha vida pessoal, eu tô narrando no livro, aí cabe a quem se interessa ler, eu conheci, depois de 20 anos, um príncipe, né? Ele não tem um castelo exatamente, mas mora do lado de um, sabe? É um português e eu comecei minha vida novamente, ele foi vítima de violência doméstica, então é uma pessoa que me entende. E a gente tá tendo uma vida muito boa, tô noiva. Sério? Eu vou morar do lado de um castelo, tá bom? Tá bom, claro. Enquanto ele tá lá na cadeia, eu tô no... Acho que o final, o crime não compensa, né? Aquela história. Ô Vana, mas assim, agora eu... Uma questão até de entendimento humano. Você pensa em esquecer tudo isso, zerar, esquecer, parar com essa coisa... Porque já viram um sadismo, né? Uma coisa dentro de você, que você até hoje, o cara já tá... Mas você continua. Você pretende desencanar disso de uma vez por todas? Esquecer. Apagar isso dentro de você? Porque eu acho que isso seria muito importante, já que você dedicou tanto, já gastou tanto, já foi pra baixo, já subiu. Como superar. Chega uma hora de se aposentar disso aí, ou não? Eu tô hoje, eu tô numa situação hoje que eu vou te explicar assim, eu não sou psicóloga nem psiquiatra, mas eu tô, eu aprendi a falar vitimês, que é uma língua diferente de português. Eu converso com vítimas de um modo geral, de pedofilia, de tudo. Então, eu tô fazendo como um psicólogo faz, eu chego em casa e eu desligo, porque senão eu vou enlouquecer, tá certo? Claro, claro. Então, eu tenho a minha vida com o meu nome... Será que você desliga ou você continua no Facebook, nas caçadas? Não, 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 eu desligo. Só que eu não tenho mais como voltar atrás, né? Eu não tenho mais como desfazer meu rosto, de ter dado meu rosto, de ter virado um radar de denúncia. Não tem mais como fazer isso. Então, eu escuto muito drama e só se eu fosse uma pessoa totalmente insensível, se eu não fosse ajudar outras pessoas com o que eu vivi. Sim, mas você acha que isso, de certa forma, não te ajuda, não te complica em relação a esse caso? Não, com relação a ele, não. É difícil, Carioca. É, com relação a ele, não. Tem aquele negócio que diz assim, esquecer, a gente pode esquecer, mas perdoar, meu amigo... Não, eu escrevi agora uma carta ao Papa. O produtor até falou assim, não é para falar da carta ao Papa, nós vamos falar do livro, mas nós estamos fazendo agora uma... pedindo uma audiência ao Papa, todas as vítimas. Contem. Porque nós estamos tentando o perdão, né? Todas desejam isso. O perdão? Mas você não fez nada. Não, mas a gente está tentando perdoar ele, né? Vocês querem ver, queremos perdoar, queremos entender, queremos saber por que sumiu nossos embriões. São muitos filhos que nós estamos procurando, muitas vítimas estão procurando, eu procuro 10 filhos meus. Então, a gente foi vítima de um crime genético também e nós pedimos audiência ao Papa agora. Estamos com uma pessoa em Roma para conseguir isso, porque muitas vítimas estão sofrendo muito ainda, entendeu? Então, é difícil você zerar tudo. Não se trata de obsessão. Se trata... Se a obsessão eu tenho, realmente é por justiça na sua totalidade. Totalidade. É muito difícil uma pessoa poder julgar, né? Um caso desse sem ter vivido. Claro. Está impossível. Sem ser a vítima da... Mas assim, às vezes, eu estou falando assim, mas numa questão assim de estar me sensibilizando com você, na questão da paz interior, entendeu? Então, basta te dizer que eu arrumei um noivo, né? Uma coisa que eu fiquei foi com um problema de libido, eu fiquei sem conseguir ter relação sexuais esse ano todos. Acredito. E agora eu voltei. Então, eu acho que eu estou num caminho bom, num caminho certo de cura. Sim, mas a paz interior mesmo de... Paz, paz, é. E tipo, bom, vou passar a guarda mesmo, porque de repente treinar uma outra pessoa... É, eu tenho vontade de fazer isso. É lógico, se aposentar, porque você precisa ir para Portugal, conhecer coisas boas em Portugal. Eu estou montando a ONG, né? Que chama-se a ONG Vítimas Unidas, justamente para delegar um pouquinho de poderes a outras pessoas para ajudar, né? A vida continua, entendeu? Exatamente. E você precisa de boas energias. Eu estou querendo escrever um outro livro chamado Bem-vindo ao Paraíso, você quer participar? Olha, eu aconselho você a fazer. É. E viver realmente a vida agora. Então, bora escrever junto. Mulher, sair de uma escola de samba. Isso. Sabe, Fim, sabe? Você conseguiu finalizar teu filme. É. O cara está lá. Está bom, está lá. Beleza? Está preso, é. Beleza. É, meu amigo, é de 93 até 2015. É. É uma história muito... Agora vamos escrever Bem-vindo ao Paraíso, tá bom? Que intro. Fechado. Aí eu vou estar do teu lado. Fechado. Também. Ô, minha querida Vana, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada a vocês. É quase um thriller essa história, né? É uma história policial. É uma história policial mesmo. O livro já está à venda aí, para quem quiser. A Matrix é editora. O Cláudio Tonholli, que é o jornalista Tonholli, que escreve muito bem. Ele entrevistou e colocou no papel aqui a história da Vana. E ele é a Malu Magalhães. Ele tem o prefácio aqui, é da Mulher do Moro, é isso? É, da Rosângela Moura e do Sérgio Moro. É do casal. Do casal, né? Uhum. É isso aí. Então está à venda em todo o Brasil. Se você quiser se aprofundar nessa história que chocou o Brasil, né? Esse caso absurdo, você pode comprar o seu livro agora. Está à venda aí nas editoras online. Chama-se Bem-vindo ao Inferno. É isso aí. Vana, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Obrigada a todos aqui. Vocês são maravilhosos. Valeu. Obrigada. É, bicho. Brincadeira. Vamos embora, né? That's good. Amanhã estamos aí. Vamos embora porque é muito bom quando a gente termina o que tem que fazer e vai embora. Boa, milhaça. Tá fresquinho. Tomar um solzinho ali na calçada. É o seguinte, amanhã meio-dia estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Tudo de nós. Valeu. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. Pânico no Rádio.